Amor, fala aqui pra mim um negócio. Qual o seu maior sonho? Pescar. Seu maior medo? Ficar sem pescar. Seu hobby preferido? Comprar a caia de pesca. E seu sonho, meu bem? Morar na beira do rio. Amor, fala aqui pra mim um negócio. Qual o seu maior sonho? Pescar. Seu maior medo? Ficar sem pescar. Seu hobby preferido? Comprar a caia de pesca. E seu sonho, meu bem? Morar na beira do rio. Amor, fala aqui pra mim um negócio. Qual o seu maior sonho? Pescar. Seu maior medo? Ficar sem pescar. Seu hobby preferido? Comprar a caia de pesca. E seu sonho, meu bem? Morar na beira do rio. Amor, fala aqui pra mim um negócio. Qual o seu maior sonho? Pescar. Seu maior medo? Ficar sem pescar. Seu hobby preferido? Comprar a caia de pesca. Misericórdia. E seu sonho, meu bem? Morar na beira do rio. Amor, fala aqui pra mim um negócio. Qual o seu maior sonho? Pescar. Seu maior medo? Ficar sem pescar. Seu hobby preferido? Comprar a caia de pesca. Misericórdia. E seu sonho, meu bem? Morar na beira do rio. Amor. Oi, Rosi. Fala aqui pra mim um negócio. Tá. Qual o seu maior sonho? Pescar. Seu maior medo? Ficar sem pescar. Tchau. Tchau.